Este é um filtro de câmbio automático de Hilux Esta peça em questão, ela rodou 308 mil quilômetros E a gente fez a abertura, a desmontagem da mesma Para verificar o que tem dentro O que será que um filtro de câmbio automático sofre aos 300 mil quilômetros? Vamos ver? Mas não Antes, confere o serviço de troca do fluido Como foi feito, o óleo que saiu A maneira que ficou E após isso, assista o vídeo até o final Que eu mostro para vocês em detalhes um filtro de câmbio automático por dentro Confira tudo isso após a vinheta Senhoras e senhores, saudações Aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Agua Automecânica 4x4 do Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um PDA 4x4 PDA, o seu canal de camionetes classe A O seu canal preferido Quem acompanha o canal sabe, eu disse há alguns dias Vai virar uma Hilux de altíssima quilometragem Se eu não me engano a mais alta que a AM Não, acho que nós trocamos uma com 330 Pois bem, essa camionete tem 308 mil quilômetros rodados Único dono Vamos trocar o filtro do câmbio automático Vamos trocar o filtro Vamos trocar o óleo do câmbio automático O fluido do câmbio automático E vamos abrir o filtro Para a gente olhar dentro Como vocês viram aí Eu vou dar a introdução do vídeo Eu mostrei pra vocês como que estava o filtro Como que estavam os imãs A gente vai fazer o protocolo AG ali E daqui a pouco vocês acompanham em detalhes, guerreiros Hilux 2008 Daqui a pouco vai chegar o S dela E aí vocês vão conferir comigo em detalhes A quilometragem, ano e o serviço Vamos ver a remoção do óleo Vocês vão ver como é que vai estar o óleo Como estarão esses imãs aí com 308 mil quilômetros Certo? 308 mil km É muito km, né, guerreiros? Muito bem Mas vamos fazer um protocolo AG Eu já falei pro cliente Mandei um vídeo pra ele Expliquei, olha No seu caso Eu acredito que vamos beirar 20 litros Certo? O máximo que a gente fez até hoje Que foi um Hilux branco Lá naquele canto Que foi 22 litros Até que saia limpo No caso aqui Aquela caminhonete Seu nome é tinha 180 mil Mas era de uso militar É o que eu tô lembrando aqui agora Mas essa aqui tem 300 mil quilômetros Show de bola? Fala o seguinte Mas só pra não perder o embalo Olha esse Hilux 18 Que foi trocórdia dos diferenciais aí Com 120 mil km Olha esse vídeo aí Já que é um vídeo de troca de óleo E câmbio de Hilux Olha essa caminhonete aqui Com 120 mil O óleo é original, milionário? É Só é original Hilux 120 mil Olha o óleo que tá saindo Nessa caminhonete Olha, amarelinho ali, né? Vamos praticar o flash aí É, mas tá contaminado, né? Fica amarelinho só no ar, né? Tá vendo aí, Hilux? Fizou 120 mil Trocando o óleo Diferencial traseiro Diferencial traseiro Diferencial traseiro, dianteiro E óleo do motor Do câmbio vai trocar em outra oportunidade Tá vendo? Dianteiro, traseiro e óleo do motor Hilux tubarão 2018 120 mil, beleza? Então é isso aí Trocando o vídeo dessa Hilux preta aí Muito bem, guerreiros E vamos começar agora Drenagem do óleo do câmbio automático Essa tá todo mundo querendo ver, né? Altíssima quilometragem 308 mil km rodadas Vai ser óleo de câmbio, Gil? Vai ser mais alguma coisa? Só o óleo do câmbio E o diferencial traseiro Ah, beleza Se bem que o foco hoje do vídeo Vai ser o filtro do câmbio automático Aí você guarda melhor Pra gente abrir ele, tá? Esse aqui você guarda, meu filho Vamos abrir esse filtro aí Pra olhar dentro Vamos acompanhar aí a drenagem desse óleo Acabei de falar com um inscrito nosso Na cidade próxima aqui A dele tá com 170 mil, 180 Eu falei, cara Se você não troca, estoura Se você troca, resolve Olha só Olha aí Olha aqui, Guerreiro Vai ser óleo do motor Vai ser óleo do motor Olha aí Óleo do motor O motor tá bom no mesmo Nossa Quando você tem que trocar, né? Tá parecendo Não, o que eu tô falando É assim, tá tão queimado Olha o cheiro, Galchão Olha o cheiro Tá sentindo? Queimado 308 mil quilômetros, né? O que tu quer mais? Único dono, né? Único dono Não, que tem uns bestas Como é que se a gente fala isso O cara ri Não, não 308 mil Isso é Toyota, minha amiga Toyota é Toyota Ai, ai Os bits do bicheiro Fica nervoso Não falando mal das outras, não De jeito nenhum Essa aqui é Toyota Você tá falando bem da Hilux, né? É bem diferente Sim, sim Olha aí, Guerreiro Então vamos drenar aqui o óleo do câmbio Tira fora o cárter Aí vocês percebam o cárter Com uma cor que ele sai e tal Quando for voltar Vocês vão ver Vamos lá O cárter é novo, não É só protocolo águia no cárter Vocês vão ver daqui a pouquinho Acabar de tirar aqui Guerreiros, aqui ó Reboção do cárter Impressionante o cheiro Impressionante Olha esse, olha Já até perdeu Até aquele tom avermelhado Que sempre tem Ele já perdeu, ó Ele já perdeu Olha isso E como eu sempre comento A quantidade de óleo queimado Que ainda ficou em cima do cárter Impressionante, não é mesmo? E olha aqui, Guerreiros O filtro Olha o filtro aí Vamos fazer o seguinte Vamos Esse filtro aí A gente vai olhar dentro dele O que que tem Beleza? Certamente que sim Esse é o filtro dela? Isso Olha o filtro do câmbio Olha uma coisa de óleo Que ainda fica no filtro Aí, Leonardo Esse aí você guarda Aí vamos abrir ele, tá? Olha esse filtro aí Vamos abrir ele É, esse aí é o solenoide do câmbio, né? Tá vendo? Vamos lá ver os ímãs Vamos ver os ímãs, Guerreiros Olha aí Nossa Olha, Galchão Olha aqui Olha aqui Nossa, imagina Quantidade de Olha isso O cliente tá aqui do meu lado Eu tô mostrando pra ele Olha aqui Aí, ó Você olha assim Você pensa que ele é assim, né? Redondinho ali, né? Aí você pega ele aqui, ó Você vem numa estupa que eu quero aqui Só que vai ser lavado Só pra gente fazer o vídeo Olha, a estupa é limpa, né? Aí, ó Ele é retinho, chatinho, ó Mas ele ficou toda baulado Por causa da sujeira, ó Da sujeira Olha aqui Olha aqui Nossa E se o senhor mexer nisso aí Você vai ver que tem limão De ferro Olha, eu passo a mão aqui, ó Olha lá Sim, sim Tá raspando Tá tru, 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 tru Ah, sim Isso aí fica andando dentro do câmbio Sim Aí E ela não tava Turpidando nada ainda E aí quando tira só 4 litros Ah E põe, olha, só 4 litros novo Isso aqui levanta Isso não existe Exatamente E volta pra dentro do câmbio Sim, volta E aí tava você E ela não tava turpidando ainda Ela tava andando Beleza Só que eu senti que ela já foi dar mais Dometido O Silveira tá hoje aí, ó A troca de marcha dela Tava um pouco mais lenta Ela tava E aí o que acontece O ímã Deixa eu ver o que ele vai preenchendo, né Sim Aí quando ele fica Colapsado de sujeira Aí ele não retém mais essa limalha Aí ela vai passando pelo ímã E voltando pro câmbio Tá passando e voltando Tá passando e voltando Sim, sim Aí o ímã não retém mais ela Não, voltou também Talvez agora Vamos fazer o que? Protocolo águia no cárter Junta nova Vê não, essa junta aqui Descarta ela Junta nova Higienização dos ímãs Daqui a pouco a gente confere O protocolo águia Eis o protocolo águia Ímãs devidamente higienizados Junta nova Cárter pintado Olha isso Cárter pintado Ímãs higienizados Olha lá Olha no detalhe Olha esse ímã aqui Olha só Lembra-se do começo do vídeo Quando eu pegava o ímã Minha mão sujava Então, olha aí Protocolo águia, guerreiros Troca de câmbio automático De óleo De fluido de câmbio automático Parafusos Parafusos Lichados Certinho Olha aí Então, guerreiros Quando você troca o óleo do câmbio Desta maneira Desta maneira aqui Você reduza quase zero Os problemas de defeito pós-troca Que possam vir a acontecer Aquela lenda que troca o óleo do câmbio automático e trava Se trocar parcialmente Vai travar Agora, essa troca aqui Total Com higienização dos ímãs Filtro novo E a diálise que será feita Guerreiros É quase que Quase que impossível Dá algum problema A resta dela não chegou ainda Eu irei confirmar A parte de De Quilometragem Tudo Show de bola, guerreiros Então, tá aqui, ó É lindo de ver, né Protocolo águia é lindo de ver E vou resumir com duas palavras Parabéns Muito bem, guerreiros Tá aqui o cárter no lugar Como eu falei pra vocês Essa caminhonete A gente pinta Pra marcar território Cárter no lugar Higienizado Parafuso Câmbio Filtro novo Certo Guardou o filtro, né, milionário? É verdade Tá na sacola Então, tá Quando a gente encerrar Olha lá Ele pendurou lá na cantinha, guerreiros Ó Muito bem, hein, milionário Esse menino é de ouro, meu Deus do céu Olha aqui, guerreiros Pendurou bem aqui, ó Ó Pendurou bem aqui, ó Pra gente abrir ele, tá vendo? 308 mil quilômetros Show de bola, guerreiros Tá aqui separado aqui Pra gente abrir ele Então, nós vamos encerrar esse vídeo Abrindo este Filtro de câmbio aí Muito bem Vamos ver pra vocês 308 mil E 30 quilômetros Hilux 2012 Beleza? Vamos fazer a diálise do câmbio Agora Daqui a pouco, aliás, né? Já andava a colocar o óleo diferencial Vamos ver a diálise do câmbio aí Show de bola, guerreiros? Protocolo Águia Muito bem, guerreiros Agora vamos começar a diálise do óleo E agora nós estamos usando o Automator Olha aí Automator Dexon 6 Automatic transmission fluid Automator Dexon aproveita Primeira gorfada Eu dei uma gorfada Olha aí, guerreiros Olha a cor desse óleo na frente E olha lá atrás A cor que ele tem que sair aí Tá vendo a mangueirinha lá atrás? Olha lá Quando a gente vê Dessa cor vermelhinha da mangueira À esquerda da tela aí Vai tá trocado E agora a gente não para mais Vai até ficar vermelhinha É muita quilometragem E essa é a outra coisa Vai vir Aí, guerreiros Vamos repetir esse processo Até que saia limpo Certo? Vamos colocando o óleo Até que saia limpo ali Beleza? Vai Guerreiros, vamos aqui Na última diálise Na última etapa Olha lá Agora sim, ó Você bate o óleo aqui E olha a mangueira lá atrás, ó Com a luz aqui Você olha aqui E olha lá, ó Agora tá líquido Tá vendo? Olha lá Você olha aqui Olha lá Vai 300 e pula Tranquilo Então, guerreiros Essa aí foi a última gorfada Eu dei duas gorfadas Guerreiros E agora estamos encerrando aqui A diálise do câmbio O serviço pronto Trocóleo de oficial traseiro Agora vamos para o momento Que você estava esperando Que é Vamos abrir o filtro Do câmbio automático Para a gente ver O que tem dentro lá Vamos abrir agora Para vocês conferirem Então, vamos? Vamos? É claro Gostaram do serviço aí, guerreiros? Foi bom? Show de bola? E agora eu estou aqui Devidamente trajado Afinal de contas Era um serviço de troca de fluido De câmbio automático Boné hip-sol Camisa hip-sol O homem hip-sol Panetão paranormal Panetão paranormal The man of a rap song Muito bem, guerreiros Vamos agora acompanhar aqui Vocês vão ver O que que tem Nesse filtro de câmbio automático O que que tem dentro Após 308 mil quilômetros rodados Show de bola? Então, guerreiros Esse é o filtro Do câmbio automático Da Hilux Certo? Aqui é a parte Que faz a sucção Chupa o óleo No cárter E manda ele de volta Pro motor Certo? Deixa eu pegar uma estopa aqui Deixar essa estopa ali Vamos Pegar as peças Muito bem Aí, guerreiros Temos duas carcaças Vou levantar Essa primeira carcaça aqui Olha só Olha aí Olha aí, guerreiros Olha a sujeira Olha isso aqui Pedaço De câmbio aí dentro Borra Claro, né, guerreiros A gente manipulou o filtro aqui Que a gente olhou o dedo Ficou mexendo nilo, né Olha a sujeira Ó Essa estopa aqui Tá limpa Tá vendo? Olha aí Olha aí E eu vi canal Grande de mecânica Falando Que não precisa trocar Esse filtro É muita Bora existe, né É muita Bora existe Vamos lá, guerreiros Após a abertura Dessa carcaça Que está Pregnada de sujeira Temos essa tela aqui, ó Um tipo de um feltro De um nylon Dá uma olhada Olha aí Olha no canto aqui Olha isso aqui no canto Olha aqui Ó Olha, guerreiros Sabe aquelas limalhas de ferro? Olha elas aqui, ó Olha elas aqui De referência a essas limalhas de ferro aqui Essa sujeira que você está vendo aqui, ó Essa sujeira Isso aqui tudo, ó Ó, ó Isso aqui Se você não troca o filtro Quando você coloca o óleo novo Pelo poder detergente do óleo novo Ele solta toda essa sujeira E manda pra dentro do câmbio E eu tenho que ouvir Canal Grande falando Que não troca o filtro Olha aí Só não tem mais sujeira De presa ali Por causa justamente dos imãs Aí ele tem essa estrutura aqui Metálica, ó Uma estrutura metálica Tá vendo, ó Uma estrutura metálica E também está muito suja Olha a minha mão Olha isso aqui Aí você não troca o filtro Essa sujeira toda passa por óleo novo Que beleza, né? Ou a troca parcial que está inventando E por fim A última carcaça Que engata lá no câmbio, né? A gente passa o dedo aqui Olha lá Vou passar a estopa, ó A gente passa a estopa ali, ó Olha lá Olha a cor A cor original dessa peça É esse cinza claro aqui, ó Esse Cor de prata aí Aí você passa uma estopa Olha a sujeira Vocês estão vendo? Olha aí Olha isso Olha isso Olha isso Olha o óleo que sai de dentro Mesmo depois que a gente escorre tudo Olha aqui Aqui tem um pó aqui, ó Olha aí Agora você imagina você trocar o óleo Não trocar o filtro Porque o cara da internet lá Falou Ou que o véio maluco lá Falou que não se toca o óleo no câmbio automático, né? Aí, guirreiro A gente mostra isso aqui Certo? A gente mostra A gente mostra Tá mostrando? Tô mostrando, não tô? Aí sabe o que que eu escuto? Sabe o que que é difícil? Que é o seguinte Você mostrando isso aqui Você mostrando O cara fala bem assim Não, você se contaminaram Isso aí tava jogado Você tava enterrado Isso aí tava não sei o que E começa aqueles comentários Pesjorativos Gente Vem acompanhar o canal Salve a nossa seriedade aí Essa semana O vídeo de amanhã O vídeo de amanhã De sabadão de amanhã É do Silveira Viajou 202 mil e 300 quilômetros Pra chegar aqui Fazer revisão O áudio dele Se eu colocou Assiste o vídeo Amanhã Você vai ver o áudio De que ele me mandou Então, guerreiros A gente mostra Essa sujeira toda aí E a pessoa fala Que a gente contaminou Teve um Aqueles shorts De óleo de câmbio manual Aqueles shorts O cara falou assim Não, isso aí Vocês contaminaram isso aí Vocês colocaram água aí dentro Pra fazer o vídeo Então, gente Cara O carro é seu, cara Ninguém tá mandando você Me trocar aqui Acredite se quiser Então, gente Mais uma vez Mostrando pra vocês Um filtro é composto Por essa carcaça Essa tela Esse reforço estrutural E essa outra carcaça Aqui Em cima Assim, ó Tá vendo? E sai Desse jeito Que você está vendo Aqui, ó Essa peça toda Horrivelmente Encardida Cebosamente Contaminada Estava dentro Do câmbio Estava dentro do câmbio automático De uma Hilux Que vocês acompanham A troca E tem maluco Que tu tá falando Que não precisa trocar Essa peça aí É complicado, né, gente? É complicado Aqui no protocolo Se o cliente não quiser trocar O filtro de câmbio automático A gente não faz o serviço Beleza? Não, porque eu vi na internet Opa, pede pro cara da internet Trocar por você Via Wi-Fi Inclusive, se olha aí, tá bom? Ou troca tudo Ou não troca nada Beleza, guerreiros? Há algum tempo Eu tinha prometido Esse vídeo pra vocês aí Abrindo Um câmbio automático E eu falei Que eu vi uma caminete Com 300 mil quilômetros E deu certinho Que ela apareceu Veio fazer E tá aí Show de bola? Gostou desse serviço aí? Gostou dessa A abertura de filtro aí Quero que eu faça mais vídeos Como esse Se esse vídeo chegar A 20 mil views Em 10 dias Ó, 10 dias é bastante, hein? Eu faço outro Por dentro da peça aí Abrindo outra peça Vocês falam Que peça que você quiser Que eu abra aí E eu abra a peça aqui Show de bola, guerreiros? Então dá like no vídeo Dá like, dá like Tem que ter 50% de like Tem que ter 50% de like Águia auto Minha outra suja Águia auto mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua camioneta Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço E aquele abraço E aquele abraço E aquele abraço